O censo do Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e BGE revelou que hoje no Brasil são mais de 97 milhões de mulheres, o que representa mais da metade da população. As mulheres contam com um plano de política só para elas, que já está na segunda edição. Sobre essas ações, eu converso agora com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes. Bom, ministra, o plano foi aprovado na Conferência Nacional, na segunda Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, com 388 ações, que envolvem vários ministérios, não só a Secretaria. De lá para cá, o que já foi feito, o que a gente considera de avanço? Bom, muitas coisas já ocorreram, desde a primeira conferência para a segunda, da segunda, agora para a terceira, porque esse ano nós vamos realizar a terceira Conferência Nacional de Mulheres, que vai ocorrer a etapa nacional em dezembro. Então, assim, nós podemos registrar que, a partir dessa movimentação, nós criamos o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que praticamente todos os estados brasileiros já firmaram esse pacto, e muitas prefeituras também já firmaram o Pacto de Enfrentamento, que dá as condições para que o governo federal estabeleça os convênios para a construção de delegacias especializadas, para a construção de casas-abrigo, para centros de referência. Nós podemos afirmar que também evoluímos no campo das execuções de políticas ligadas ao mundo do trabalho, que é fundamental que a mulher tenha autonomia econômica e financeira, para que ela fique menos vulnerável à violência, para que ela tenha mais empoderamento para a disputa política, para que ela se apresente com mais condições de disputar mercado de trabalho, igualdade de condições no trabalho. Então, assim, muitas políticas foram executadas para as mulheres urbanas e para as mulheres rurais também. Linhas de crédito, Minha Casa Minha Vida contou com a prioridade para que as unidades habitacionais saíssem no nome das mulheres. Agora, nós estamos discutindo a importância da prioridade da entrega. Isso é um dos programas que nós estamos discutindo, que nós queremos que tenha prioridade de entrega para as mulheres que são chefes de família, porque hoje cresceu muito no Brasil as mulheres que são chefes de família, portanto, elas não contam com companheiro ou marido ou qualquer coisa que o valha para dividir as responsabilidades de criar os filhos, de manter a casa. Então, assim, muitas políticas avançaram no Brasil, tanto é que o Brasil hoje é uma referência. A aprovação e o acompanhamento da execução da Lei Maria da Penha e os investimentos que o governo federal é obrigado a fazer por determinação da Lei Maria da Penha e o faz com convicção de que é necessário ampliar os equipamentos para proteger as mulheres. Então, assim, eu diria que nós avançamos muito em relação à autonomia das mulheres. Isso não significa dizer que está pronto, nem significa dizer que está tudo ótimo, significa dizer que nós cumprimos uma etapa e temos novos desafios à nossa frente. Vamos a esses novos desafios, principalmente na questão do mercado de trabalho, porque a mulher hoje ocupa o mesmo cargo que um homem, às vezes, ganha menos, ou então não consegue chegar a um cargo de chefia. O que é preciso fazer para que isso mude? Bom, nós temos um bom exemplo dentro do governo federal. A nossa presidenta Dilma, quando ela foi ministra de Minas e Energia, ela criou o programa Pró-Equidade, porque no Ministério de Minas e Energia congrega diversas empresas públicas. E o projeto Pró-Equidade de Gênero é para dar acesso, para garantir a ascensão, tanto salarial quanto ascensão aos cargos de chefia. Então, hoje, o adequado é que o Congresso Nacional vote a lei contra a discriminação da mulher no mundo do trabalho. E, ao votar esse projeto de lei, nós teríamos um instrumento legal que nos daria condições de aperfeiçoar as políticas em torno da equidade de gênero. Enquanto o Congresso não vota, nós tomaremos iniciativas políticas de buscar o setor produtivo, os investimentos privados, as empresas, para que esse programa não se realize exclusivamente no âmbito governamental, mas que ele também possa ir para o mundo privado. Então, as empresas terem seus comitês de equidade de gênero e a gente ter condições de acompanhar a ascensão das mulheres. Isso é fundamental, mas é também fundamental garantir qualificação profissional. É fundamental estimular as mulheres a serem empreendedoras, para isso constituir linhas de financiamento com juros diferenciados, preparar as mulheres não só para a produção do seu produto, mas para a comercialização, as regras de comercialização, estoque, compras, tudo isso que tem peso no produto final e que torna competitivo o negócio, diminuir, reduzir mesmo, sensivelmente, ampliando não só o posto de trabalho, mas dando formalidade ao trabalho. Portanto, todos os direitos legais sendo observados e cumpridos, registro de carteira, direito a férias, décimo terceiro, licença maternidade, tudo isso que está no arcabouço legal trabalhista brasileiro e dar condições, inclusive, para que o governo faça a fiscalização dessa formalidade, porque para as mulheres não é só difícil o acesso. Nós temos também duas coisas a serem conquistadas, igualdade de condições salariais, acesso e acesso aos postos de chefia, mas nós temos que sair da informalidade. Hoje, de todos os trabalhadores dentro do mercado de trabalho, a maioria da informalidade é de mulheres. E vamos falar um pouco também sobre a questão da violência. Nós temos o Ligue 180, que também é um avanço para que as mulheres possam se informar de como se livrar dessa situação de violência. É uma luz para elas. O 180 é um instrumento fundamental que protege as mulheres das denúncias que elas fazem. Nós estamos, a cada ano, cresce o número de mulheres que acessam o 180, que ligam para denunciar a violência da qual ela é vítima, ou um membro da sua família é vítima, ou uma vizinha é vítima, ou uma colega de trabalho é vítima, alguém que ela conheça é vítima. E isso está contribuindo para que a gente possa enfrentar melhor todo tipo de violência. Seja a violência doméstica praticada naquele ambiente onde a mulher deveria estar se sentindo segura, dá agilidade para que essa denúncia chegue rápido a quem tem que tomar as providências para conter a agressão, para conter o agressor. Com isso se evita homicídios. Isso tem contribuído no enfrentamento do tráfico de pessoas, em especial o tráfico de mulheres. Isso tem contribuído no enfrentamento do turismo sexual que envolve mulheres e, em especial, as mulheres jovens que necessitam do amparo da família e do Estado, não necessariamente fazem por opção ou têm a maturidade suficiente para as escolhas que se está fazendo e que, portanto, são induzidas ou, às vezes, conduzidas a essa situação. Então, assim, o 180 tem credibilidade, o número cresce porque as mulheres sentem segurança e o 180 está muito ligado à Lei Maria da Penha. Está ligado à confiança que as mulheres sentem de que agora elas têm um instrumento de proteção, que o Executivo tem responsabilidades determinadas pela Lei Maria da Penha, assim como o Judiciário, assim como o Ministério Público. Sim. E foi promessa de campanha da presidenta Dilma e também esteve presente no seu discurso no Congresso Nacional quando ela assumiu, tomou a posse, a questão da erradicação da pobreza e que ela ressalta que é preciso cuidar da mulher e da criança. Ela fala muito também do Bolsa Família, um programa que justamente tenta resolver um pouco essa questão da pobreza, mas o que mais pode ser feito para a mulher e para a criança? O que nós temos no governo é uma determinação, não só da presidenta Dilma, como do conjunto dos ministros e ministras, de uma integração cada vez maior das políticas intersetoriais ligadas à estratégia de combate à miséria e à pobreza que está sendo construída como a nossa estratégia de governo. Então, entre a população mais pobre e miserável, majoritariamente são mulheres, dessas mulheres a maioria negra e seus filhos jovens, adolescentes e crianças. Então, a interligação das bolsas, da distribuição de renda, da ampliação de escolas, dos investimentos feitos nos equipamentos públicos, seja eles creches, seja restaurante popular, seja lavanderia comunitária, seja cozinha comunitária, seja o sistema de cisterna para atender a questão da água na área rural, seja levar delegacias para dar proteção às mulheres em todos os recantos do país. Quando a gente fala em creche, nós não queremos falar creche só no espaço urbano, queremos falar creche em todos os espaços onde as mulheres precisam. Então, isso é a maneira, além dos investimentos na qualificação, na igualdade de condições, são esses os elementos que nos darão as condições de ao fim do governo da presidenta Dilma, podemos fazer o balanço do quanto nós já avançamos no combate à miséria e à pobreza extrema. E este ano nós vamos ter a terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e pela primeira vez com uma presidenta no poder. Qual a expectativa do governo, a expectativa da secretaria para essa conferência? A expectativa criada com a eleição de uma mulher é sempre grande. Dentro do governo, na sociedade, eu estive recentemente na reunião da CSW, que é organismo da ONU que trata exclusivamente das políticas de igualdade para as mulheres, eu diria que o mundo todo está olhando para o Brasil ao eleger uma mulher. Então, a expectativa é alta. Na conferência, nós queremos ampliar a participação das mulheres, fazer um debate explícito, público, democrático, sobre as políticas públicas que precisam ser aprofundadas no Brasil para a gente atingir o nosso objetivo de autonomia econômica, financeira, cultural, social para as mulheres. Nós queremos extrair um produto execuível que possa ser executado pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos governos municipais, que possa fortalecer os movimentos de mulheres pelo Brasil Afolo, tenha ele característica que tiver, urbano, rural. Então, assim, a expectativa em torno da terceira conferência é a expectativa de quem quer dar um passo à frente e um passo decisivo na garantia dos direitos das mulheres no nosso país. Muito obrigada pela entrevista, ministra. Eu conversei com a ministra da Secretaria de Política das Mulheres, Irine Lopes, e mais informações sobre essas ações que o governo vem executando na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.